Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Sônica na Produções Então pra mais vídeo eu tô aqui com o Kaka Games Fala galerinha Então a gente vai começar aqui Esse é o novo moto, tá galera? Salta explosivo É Bora que bora que a gente pode cair aonde? Vai que impecante Cair junto comigo na casa Quando você cair, você cai Não, cai junto com o que eu tenho aqui na casa, que é melhor Pra não ser que eu vou cair já Cai Aí Aqui, olha, essa casa aqui do meio, ó Eu tô caindo, tá vendo? Sai nela Tá E aí se não, depois de dar uma delas, você tá caindo Eu tô aqui Eu tô aqui Cai Cai Calma, eu caí na casa Já achei o Magic Kit, que é muito bom, nesse modo Opa, achei o Magic Kit Ah, tem que achar uma mochila agora Achei uma aqui A mochila é minha Aqui, também achei uma Valeu Equipamento médico Tem mais duas mochilas aqui em cima Espera, deixa uma coisa pra mim Equipamento, mais equipamento médico Espera aí, que eu tô pegando a cara Tem cara pra lá Eu não vou te matar, é sério Como é que você vai me matar na minha vida? Ah, tá É, tem um cara pra lá Ali em cima da casa Deixa eu ver, tem um Magic Kit médico Em vez de eu falar médico Médico, eu falei médico Tá, João Ah, João Não João Não, João Caí, João Caí, João Caí Eu caí João Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu pegar a arma aqui Deixa eu tirar Não, João Eu morri, cara Ah, não Espera Ih, eu errei Morreu Ai, eu também morri Bora retentar É que tem uma bota A gente não pegou a bota Tu pegou a bota? Não Que chatice A bota é Bota jato Aí, tipo, tu dá dois pulos assim O negócio pular Aí, tu, tipo, que boa Não, não, dá uma parada Membro diamante Boa noite, agora E aí, amigo Pode Eu ia bater em você Eu bati no cara Aqui, ó Aqui Essa regata Caraca, como ela Tá parada Tá parada Tá parada Tá parada Vira aqui pra mim Vira aqui pra mim Vai, gente Vai ir Vai ab когда Vai aberta Mano É Tá parada Tá parada Isso Bota Ai Quando você falar cai, eu caio Caio Não Você fala cai Caiu Não, caiu Ele foi cair pra mim, João Pra aquela Pra mesma casa Não, João Vixe, Maria Pode virar, cara Pode virar, cara Pode virar, cara Pode virar, irmão? É Tem 30 mil de ruta aí, né? João, vem cortar Com o que pra fora De fazer Tá, eu achei um veículo Tá bom Aí tem muita gente que vai falar isso Sabe, o que que é isso aqui? É uma munição Tem uma instrução Onde tá Ai, coisa de gelo Calma aí, João Vem cá, João Vem cá, João Climb Climb Cadê o cara Bota gelo? Ah, maluco Morremos dois juntos Esse Matheus Esse Matheus maluco Aqui Ele tem ele Acho que ele já deveu Depois eu vou ligar ele Com mais alfadeira Esse é o seu Ele que sabe encaixar ele Com mais alfadeira Aqui, ó Aqui Rapidinho, galera Caraca, travou Sai do couro Comecei Vamos nós juntos Deixa eu ver Vamos Bora ir na estação? Vamos na estação Eu vou na estação Deixa eu ver Fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Eu pulo Aqui, olha Olha só Nossa, eu vi uma moça tropical 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 Olha você Tá aqui dentro Você fala Pula Pra eu pular Tá Eu não falei Pula Você caiu É Pula Espera Eu perguntei Como pular Pula Segui Você tá saindo fora Vou pegar nesta casa Aqui, naquela casa Que a gente caiu Eu só gosto de cair aqui em pote O pote é muito bom pra cair Olha, já peguei a bota O cara pegou a bota João, o cara pegou a bota João, o cara pegou a bota Eu sei, eu sei, eu sei Eu achei uma Ai, João, o cara pegou a bota João, o cara pegou a bota João, o cara pegou a bota João, João Deixa eu ver se tem bota aqui dentro Caraca, tem sim, tem sim João Tem sim, tem sim, tem sim Bota Achei bota, achei bota Achei a bota Eu preciso de uma arma, João Eu preciso de uma arma João, tem muita gente aqui, João Eu preciso de uma arma Achei a arma, achei a arma Agora vocês estão ferrados na minha mão Achei a bota, meu amor Para Eita, tá Isso, Gabriel Caraca, seu bavoco Você matou Matei, não Ele me matou O cara morreu Ai, o cara morreu A gente foi só como burro de carga A gente só levou as coisas por causa Calma, tem como comprar roupas? Quer dizer, KK Games É, tem, né? Mas você precisa ser diamante Tem que comprar diamante Bora Que eu leu Pra essa É normal Hoje a noite é bela Bota no sanduíche Até primeiro Abidinho, vou dar um soco nesse cara aqui, olha O que eu vi, tô batendo Ó, esse cartão dele Esse cartão dele Dele não, na mitagem, ó Batei nele Tem mitagem Abidinho, cadê? Ele tem o óculos da mitagem Deixa eu ver Chandelplot É, o óculos do Chandelplot Vai morrer Hoje a noite é bela Dê o nosso lixo e tu pega A gente ficou na mesa Tá, a gente vai cair aqui Em caulista Tá Tá, bora Calma Não pula Ativa o microfone Por quê? Oi Tá bom Peraí Pulou? Pulei, sai Tá É que tá perto Ah, então a gente tá fazendo igual o telefone Eu desliguei não Ah Mano, eu vou cair lá atrás de um caulista Porque Também tem muita gente caindo Então Aqui é bom que também tem muito negócio de pulo Então dá pra fugir fácil Eu quase ca... Eu vou cair em um Deixa eu ver Não tem nada Eu peguei bala Eu acho que achei uma bota Eu peguei bala Achei uma bota Espera Eu não achei Coitado de mim Eu não achei nenhuma coisa Vem cá, vem cá Tem uma bota aqui Eu só achei Ah, pijão Acho que eu achei Eu só precisava de uma mochila agora Eu achei uma arma Eu também já achei, né É a única arma que tem Tem bota aí? Eu tenho Aqui, vem cá Tem bota ali, ó Ah Aqui, ó Vem cá Tá bom, tá bom, tá bom Tem bota aqui, ó Valeu, obrigado Tá, galera Oi, gente Calma Quem tá tirando Tem que ir aqui, João Então vem ele, João Vem, João Vem, João Vem, João Vem, João Me revive, João Me revive, João Me revive, João João me revive Me revive, João Tô te revivindo Revivendo Vai, não Sai, sai, sai Senta aí Senta aí Vem, vem pra cá Vem pra cá Pegar ele por trás Tá revivido Calma, calma Pegar ele por trás Calma, João Tem muita gente Eu vou atirar em uma dessas Ah, errei Caraca, se tiver um agente aqui Caraca, tem muita gente Cara, como que era Atirar em uma... Ai, não Não, João Cuidado, cuidado Me revive, revive Calma, João Toma Seu imbecil Não, não foi Morreu Eu morri muito bem Eu tava com pouca vida Tava sem Magic Kid Caraca, o cara ficou com sete de vida Tem muita gente Tem muita gente Tem muita gente Mas eu já não vou ouvir Só tem gente Porém Mas eu já não vou ouvir Mas eu já não vou ouvir Da próxima 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 Cadê? Vamos ficar Dei Onde tu botou? Onde tu botaram? Botei não Esqueci o coisa assim que é Não Não Voltei Já começou a partida? Comecei Deu como sanduíche Dá pra contar esse vídeo Que nem o sanduíche Fuguei Eu vou cair nessa ponte É tudo Eu vou cair em pé Eu vou cair nessa ponte Tem certeza que você vai cair nela? Vou Caraca, só Só me faz Agora tem que cair contigo Aqui é duplo Não é solo Ai, porque eu morri sozinho? É? É solo É solo E essa tirolesa serve pra quê? Ai, dá pra andar? Deixa eu ver aqui Cadê a tirolesa? Ai, eu vou usar Eu vou cair na água Ei, só Filho da mãe Não Tu vai morrendo, João João, eu morri Tá de você, hein Não Não João Sério que tu foi embora, João? Sério, eu tô voltando Valeu, não Valeu, pode ir Ah, tá bom Caraca, eu tô Eu perdi 50 Cara, você tá sem item, mano Por que que tu Sério isso? É sério isso? Olha os caras aí Vai morrer Vai morrer Morreram junto Deixa eu ver Deixa eu ver É só É só o Só o Não, papai Ai, eu ouço É legal É legal Calma, por que você tá no automático A zona tá sumindo Ah, tá Você morreu Então é outra pessoa Tem muita gente Isso, João O que que você tá fazendo, cara? Achando a porta Achando a porta? Não Isso, vai, vai embora Coi, 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 coi Você tá me vendo? Tô É burro, burro, burro de cara Vê se tem alguma arma ali Ali dentro Ai, tem uma bota, tem uma bota aí dentro Tem uma bota aí dentro Ah, tá, tá, tá Pronto Ai, agora tu pode voar Rosela É, agora tu pode voar